Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um Top Gear pra vocês. Um Top Gear, um teste, beleza? Vamos colocar o carro lado a lado aí, mano, pra gente ver qual carro que corre mais, beleza? Hoje a gente tá com o GTR, mano, o Nissan GTR, que tá monstro, entendeu? O mod dele a gente não tem nem como, mano. O mod dele tá monstro. E tem a Huracan, mano, mas a Huracan também tá monstro, beleza? É um Huracan especialmente pra corrida, mano. É um Huracan top da galáxia, beleza? Como vocês viram na Thumbnail, vocês vão ver aqui agora. Vou mostrar detalhadamente pra vocês. Pode crer? Então é isso aí, mano. Já façam as suas apostas, beleza? Coloca aqui nos comentários aqui, mano, qual carro que você acha que vai ganhar. Se você acha que é o GTR, você coloca hashtag GTR. Se você acha que é o Huracan, você coloca hashtag Huracan, beleza? Então eu conto com todos vocês aí pra deixar aquele likezão pesado. Se inscrever aqui no canal, mano, pra dar aquela fortalecida monstra, beleza? Dá aquela fortalecida monstra mesmo. E é isso aí, mano. O canal Ted Snow vai tá na descrição. Passem lá, mano, e se inscrevam. Pode crer? Tamo junto, velho é nóis. Bora pro vídeo. Tchau. 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 E agora, mano, tá chegando aqui o GTR, mano. GTR boladão. Olha só, mano, como é que tá o carro, beleza? O carro tá correndo muito, beleza? Aqui tá o motor dele que tá super ultra mega power blaster detalhado, mano. Olha, chega tá balançando, porque o carro tá ligado, chega tá balançando, mano. Cada fio... Eita, mano, olha o ronco do carro. Cada fiozinho, mano. Cada fiozinho com os caras detalhados. Eu também acho que esse carro, mano, foi o carro tirado de outro jogo. Mano, se eu não me engano, esse aqui é um dos mods mais baixados do GTA V mods, mano. Esse mod aqui do... Não com essa textura aqui, que essa textura aqui quem fez foi o lights, mano. Beleza? Mas o mod, o carro, é um dos mods mais baixados lá no GTA V mods, beleza? Então tá aí, mano, ó, o interior dele bolado, mano. E a traseira aqui, mano, como vocês podem importar a mala de boa. E ele também tá modificado pra corrida, mano. Vocês podem ver com para-lama, tudo pra cortar vento, mano. Para-choque, ó. Essas asinhas aqui, tudo pra cortar vento. É tudo pra correr mais, mano. Se você não sabe pra que que serve, então agora você tá sabendo, beleza? Para-lama aqui, mano, com essas paradinhas, esses spoilerzinhos pra cima aqui, ó. Pode fechar aí, Tessno. Esses spoilerzinhos pra cima aqui, ó, é pra cortar vento, mano. Aerofólio pra fixar o carro no chão. O vento passa por baixo, mano, e empurra, tá ligado? O carro pra baixo, mano. Pra baixo aqui, ó. Então prende a traseira do carro no chão, então ele corre mais. Aerofólio serve pra isso, mano. Então é isso aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, mano. A gente vai colocar os dois lado a lado, beleza? Então agora, mano, faça seus comentários, beleza? Pode descer a telinha aí, ó, que você não sai do vídeo, não. Desce a telinha aí e comentem aí, mano. Hashtag Huracan, hashtag GTR. Qual que você acha que vai ganhar? Pode crer? Conto com todos vocês, eu vou estar lendo os comentários aí, vendo a aposta de todo mundo, beleza? E dando uns coraçõezinhos aí nos comentários, beleza? Pra quem for fortalecer. Aproveitando que você tá indo aí, mano, deixa o like no vídeo, beleza? Deixa o like no vídeo e se inscreva aí se você ainda não for inscrito. Vamos tentar bater 2 milhões, mano. Quem sabe aí, mano, a gente bata 2 milhões aí antes do mês 5, beleza? Se a gente bater antes do mês 5, vocês sabem, né? O filme do Vida de Joia vai estar aí pra vocês, pode crer? Então bora pra pista, mano. Vamos colocar os dois lado a lado e só vamos. Beleza, galera. Tamo aqui, mano. Lado a lado, beleza? Lado a lado, ó. Tô até com cinto aqui, ó. O cinto de profissional, tá ligado? Um cinto pra segurança profissional aqui, mano. Vou encostar do lado do GTR ali, mano, e vamos ver, galera. Vamos ver qual que corre mais, mano. Eu não sei, mano. Eu não sei, porque o GTR tá correndo muito, beleza? Tá correndo muito. Mas a Lamborghini Huracan, mano, é um carro que, tipo assim, tá próprio pra corrida também, mano. Tá totalmente modificado, mano. Totalmente modificado, como vocês podem ver aqui, mano, ó. Tendendo o farolzinho ali, chinãozinho, tá da hora. Então é isso aí. Canta pneu não. Acelera aí, mano. Corta de giro, que eu vou contar até já, mano. E a gente vai correr, beleza, Ted Snow? Tranquilo, mano. Vamos lá, hein. Um, dois, três e já. Partiu feroz, mano. Partiu feroz. Ixi, mano. GTR, GTR tá fora do normal, mano. Olha isso aí. Você tá ficando doido, mano. O GTR, ele sumiu na frente, mano. Esse mod, ele tá muito apelo, velho. Tá muito apelo. Como vocês podem ver, mano, a Huracan tá aqui, ó. No 180, aquele lá deve estar nos 400 já. 180. Vai pegar no 190 agora, ó. 190. Mano, 189, mano, foi o recorde aqui. Caraca, o freio da Huracan tá bom, mano. De quase 200 por hora o freio é rapidinho, mano. Vamos fazer o seguinte, Ted Snow. Aí, ó. Aí, ó. Ele aí, ó. Ele aí. Não pode faltar, né, velho? Não pode faltar, né? Não pode faltar o avião, né, mano? É o seguinte, mano. É... Me dá cinco segundos, beleza? Porque esse carro aí tá correndo muito. Me dá cinco segundos e eu quero ver se a Huracan consegue chegar antes dele pelos cinco segundos. Galera, pra quem votou no GTR, já de começo vocês já ganharam, mano. O GTR venceu, rapaziada. Venceu aqui no racha de pau a pau, beleza? Agora a gente vai dar umas vantagens pra Huracan pra ver se ela consegue chegar antes dele, beleza? Cinco segundos, hein? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Pode vir, mano. Eita, mano. Olha isso aí. Mano... Ele chega a tá... Ele chega a tá bizarro, mano. Não dá. Não dá pra competir com o GTR, mano. O mod que colocaram... A Handling que colocaram nesse carro tá fora do normal, mano. O carro tá correndo muito, velho. Tá correndo muito. Cinco segundos não deu nem pro cheiro. Vamos fazer o seguinte, Ted, de novo. Chega aqui. Encosta aqui do lado da Huracan aqui, ó. Eu vou colocar, mano. Quer ver? Eu vou colocar Power Boost, mano. Power Boost, pra quem não sabe, rapaziada. É um mod que tem no 5M aqui, beleza? Que o carro corre muitas vezes mais, beleza? Eu vou colocar 150 vezes mais, pra ver se chega perto do GTR, beleza? Vamos lá, pau a pau de novo, hein? Um, dois, três e já. Partiu. Aí, ó. Eita, mano. Mesmo assim, mano. Olha isso aí. Mano do céu. Mano. Não, não para não, viado. Até o final, até o final. Vamos de novo, vamos de novo. Chega aqui, ó. Mano. A Lamborghini tava quase 400km por hora aí. E tipo, o GTR passou, mano. Vai, vai. Coloca aí, coloca aí. Não, mas ele tem mais largada porque ele canta pneu nas quatro rodas, né, doido? Tração nas quatro rodas aí. Vamos lá, hein. Um, dois, três e já. Até o final, até o final. Arrancada dele é mais rápida, viado, ó. Olha isso aí, olha isso aí. Meu Deus do céu, mano. Velho do céu. Não dá, velho. Não dá. Chega aqui, ó. Eita, caramba. Bati. Chega aqui, ó. Chega aqui assim, ó. Eu vou colocar, mano. Vou colocar Speed Boost agora, mano. Power Boost aqui de 200. Vamos ver 200, mano, ó. 200, beleza? Vou até deixar o negócio aberto ali, ó. Vamos lá, hein, Ted Snow. Um, dois, três e já. 200, galera. 200, 200, 200. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. 200 chega, não. 200 chega, não. 200 chega, não, galera. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu apertar F2 aqui, mano. Meu Deus do céu. Abriu até o Windows aqui, mano. Caraca, 200. Ela não consegue chegar, beleza? Mas olha só, galera. O carro tem que correr 200 vezes mais, beleza? Pra poder vencer o GTR. O GTR, como eu falei, mano, tá fora do normal. Tá fora do normal. Então é isso aí, mano. Quem votou no GTR, parabéns aí. Você venceu, beleza? Galera, eu quero agradecer a todo mundo, mano. Muito obrigado. Todo mundo que deixou aquele like pesado. Todo mundo que se inscreveu aqui no canal. Seja bem-vindo agora, mano. O canal Ted Snow vai tá aí, mano. Pesquisa aí. É nóis. E é isso aí, mano. Deixa nos comentários quais carros vocês querem que eu traga aqui pro Top Gear, beleza? Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Tchau.